Gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco da nossa máquina aqui, nossa queridinha, que é a Super Stumper. É uma máquina bem bacana, que a gente vai fazer um produto de Páscoa para a nossa coleção de Páscoa. Então eu e a Lua aqui hoje para apresentar para vocês esse novo produto do catálogo, tá bom? Da coleção 2022 de Páscoa. Espero que vocês gostem, que é um produto bem legal. E a gente vai usar esse balão da Qualtics, que é um dos melhores balões do mundo. Aqui é um balão cristal de 18 polegadas, tá bom? É esse balão que é utilizado para a Super Stumper. Então eu e a Lua aqui vamos começar aqui os preparativos do balão, tá bom? Vou mostrar para vocês passo a passo como que funciona a Super Stumper. Segura aqui para mim, por favor. Você segura aqui para mim, tá bom? Posso? Depois de encaixar o balão aqui, a gente vai, se eu trago ele do lado, a gente vai apertar o botão no Start aqui. Vamos ligar, vai dar início aqui, peraí que eu não vou. E ela para sozinha, ela entra o balão 100% até o limite dela e ela para. Você pode continuar apertando o botão e ela não vai inflar, tá bom? Então dá 100% do limite dela. Agora a gente vai pegar, como é um ovo de Páscoa, é um quilo que a gente vai usar. E olha que legal, a surpresa é o aviãozinho. Então a gente vai usar os balões do Simba Safari, da Qualax também, que fica bem bacana. A gente vai enviar os balãozinhos deste, eu e a Lu aqui, para dar uma decoração para o nosso balão. Tchau. 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 Então eu vou amarrar o barbante aqui, se vê que lá? Vou amarrar o quarto da gente, que vai ser, tá muito louco, né, pra gente colocar ele de pé, deixar ele de pé, né, dentro do balão, que dá um efeito bem legal esse trabalho. Vou deixar esse excesso aqui, vou deixar uma cordinha pra fora do balão, pra gente poder ajustar ele e ficar em pé dentro da máquina, dentro do balão, tá bom? Então, agora a gente vem aqui, vou deixar o cordão pra mim poder ajustar, né, pra finalizar o balão, a gente vai ajustar e vai conseguir deixar ele em pé dentro do balão, que dá um efeito bem bonito. Segue lá aqui, ó. Segue lá aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL A curiosidade das pessoas é bem legal. Não, mas você fica com isso aí dentro. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo. Acho que tem que falar. A CIDADE NO BRASIL Então, as pessoas usam 260 pra mamar, mas eu prefiro dar uma alta, tá bom? Então, esse aqui. A gente tá chegando na reta final desse trabalho, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma base pra receber esse valor. Então, assim aqui, a gente vai usar 160. A gente vai fazer a base, a base pro balão. Uma basezinha pra ele, com esse balão de 160, tá bom? É bem simples fazer isso aqui. Aí, de lado, que eu vou colar os adesivos, vai poder colocar o balão aqui nessa basezinha. Essa é a base, é a mais simples, né? De fazer, que vai receber esse balão. Aí, eu tenho aqui essa fita balão bonde também, pra comprar com a áudice. Uma fita maravilhosa, a gente vê bastante aqui no nosso dia a dia. É muito boa, gente. Muito boa mesmo. É uma dupla face sensacional aqui, a balão bonde. Então, eu vou colar alguns pedacinhos aqui, pra poder apoiar nosso balão aqui. E dar onde tá, a gente espera. Bem simples de utilizar essa fita, né? Não tem segredo, né? Pra vocês verem. Então, é isso. Agora, a gente vai pegar o balão. E essa é a nossa base, vamos picar só o balão nela, tá bom? Aqui é o nosso tipo, o outro, que eu dei. Deixar retinho, né? Pra ficar vendo. Bom, agora, já tem uma base. Deixa eu ver se ficou certo. É isso. Essa é a nossa base. Aí, os acabamentos, é aleatório, né? Eu, aqui na loja, gosto muito de laço. Então, praticamente, uso um laço e laço em todos os meus produtos. Se você entrar no nosso site, é raro ter um produto lá no meu site, no meu catálogo, que não tenha laço. Eu, aqui, sou a rainha dos laços. Agora, eu vou fazer o acabamento pra vocês com balões e laço. Gente, eu amo esse tema e o safari. Eu sou, foi um carteirinho, não tem leão. Então, esses balões, é, tem isso, ó, a minha brincadeira, porque... Eu sou, foi um carteirinho, não tem leão. Que fofinho que ele fica, né? Vou pegar mais um pouco aqui. Vou pegar mais um pouco aqui. Bom, é isso. que a gente vai retirar a caminha aqui do balão. Eu vou tirar isso aqui do balão. Vou travar esses balões. Bola aqui, ó. Travei. Aí aqui eu vou fazer um laço. Aí se você quiser pegar a pala, a gente vai enxarar assim. Vamos pro laço agora. Eu já postei um vídeo ensinando fazer esse laço aqui aqui atrás. Você fez bastante comentários. Os clientes adoraram. Os servidores gostaram bastante desse vídeo que eu postei. Deu bastante retorno pra gente. É bem simples de fazer, não tem muito segredo. É só jeito mesmo. Se com o tempo a gente pega. Assim, passa aqui. É bem simples de fazer. Vou dar um resultado e outro valor. Mas se você quiser fazer um acabamento desse laço. Deixa eu pegar uma fita lá dentro do lado. que eu gosto de laço. É que meus laços vocês são, eles têm que ter um marcamento tranquilo, porque eu gosto de laço diferencial, eu gosto de laço simples. Então, eu sempre peço umas fitinhas a mais aí pra dar limpo de novo laço. deixa eu pegar. Você falou que a gente tava aqui... A verdade é por aqui. Vou colocar a nossa aqui. Vou abrir aqui. Acho que é isso aqui. Eu acho uma graça, assim, o acabamento de laça. É tudo um charme, assim, né, para os balões. Acho que balões e laça é uma combinação perfeita. Principalmente para esses produtos, né? Aquelas balões de box aqui da loja. E agora vem a parte final, que é a escrita. A gente vai personalizar esse balão. A parte final da personalização, né? Que agora a gente vai colocar a escrita do balão. Aqui está a escrita. E vou usar aqui uma náscara de transferência. E o nosso Feliz Páscoa. Que eu vou aplicar no balão agora, tá bom? Tchau. 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 a exceção do balão é essa agora tem o acabamento final que a gente vai passar agora vai passar aqui para gente que é o Balon Shine que é um produto essencial também para o acabamento do balão é ele que dá um brilho e mantém o brilho do látex tá bom então em todos os balões de látex aqui da loja a gente aplica esse produto né para manter o brilho do balão a qualidade do balão tá bom é isso aí eu vou passar aqui para gente não sei se vocês conseguem enxergar na imagem que vai dar uma diferença com a aplicação do produto mas dá uma diferença bem bacana E aí é isso gente aí esse aqui é nossa balão box da Superstuffer eu acho que ela fica bem incrível é um bem bacana de se fazer eu gosto bastante tá bom tem alguns produtos lá essa faixa feito na balão Stuffer e essa é a nossa balão box de páscoa tá bom uma delas e é isso aí até mais tchau tchau